Eu vou comer, eu vou comer, até morar Ok, o homem velho, o Paulo Ele quer ir a comer A gente quer é que eu fique grande Como um bucho grande Que é para ser forte E eu tenho que ser Eu tenho que ser tão forte Como o que eu tenho O Ronaldo Ele tem que Ele tem que dar uma carreira Uma carreira Quando eu fico grande uma carreira Que o patrão venha atrás dele E que ele consiga ganhar O mercidos do patrão Eu tenho que correr-te num Um clavalo, não é que seja Ele corre-me mais a tanta coisa E que é ele Que grande Eu amo E eles comiam aqueles Mas porque é tão gentil? É tão macrinho É tão macrinho Mas porque é tão macrinho Eu tenho que comer bastante Que é para os que querem reger Não é? É para o mercado Eu busco a comer Porque se eu não comer Eu busco a comer Eu busco a comer Eu busco a comer Porque se eu não comer Vem outro e come meu lugar